Se eu não me engano, Sêneca, ou Cato, o jovem, ele, todo ano novo, que na Europa é no meio do inverno, ele entrava dentro da Fontana de Treve, hoje já foi chamada Fontana de Treve. Tava lá menos 10 graus. É, tava nevando, ele entrava lá pra dar essa renovada pro ano novo. Então, o sentimento, a experiência humana não mudou. Essa sensação de ativação nunca mudou. Existem relatos de mestres zen do Japão feudal, assim, que iam pro meio da montanha no inverno e se banhavam com água gelada. Por purificação espiritual, sensação de desconforto, controle mental, etc. Então é uma coisa muito conhecida. Tu já meteu a de gelo mesmo? Já, já. Ano passado eu fui num retiro na Patagônia de treinamento do Wim Hof, que é o cara... Caralho, o mestre dos magos. Não era ele, de fato, era um aluno dele, que fez um treinamento pra gente, tanto das respirações, da ventilação, quanto da imersão no gelo. Então a gente fez lá... Como é que era o rolê? Cara, era assim, era um dia inteiro. Quanto é que custa essa brincadeira aí? Como é que foi? Cara, eu fiz dentro de um programa maior e eu fui como convidado pra ajudar nas aulas de yoga e tal. Então acabei não pagando nada no retiro mesmo. Mas depois a gente pode ver quanto que é, não sei muito não. Mas é bem da hora, porque ele explica toda a teoria por trás. Ele explica qual que é o protocolo, né? Quanto tempo, quanto tempo entrar, quanto tempo sair, como respirar no gelo. E aí tem as respirações de... Quanto tempo que é? Cara, dá detalhes, velho. Dá detalhes. Porque eu me piro muito na... Eu costumo tomar os banhos gelados, né? E eu tenho um amigo aqui de Floripa, velho. Que o bicho... Deixa eu te mostrar a foto dele, velho. Só pra tu ver, mano. O maluco é o rei do gelo, velho. O maluco é o rei do gelo aqui de Floripa, pô. É bem da hora. O nosso querido Henrique Deluca. Olha a foto do atos do bicho, pô. Tá aparecendo aí, ô Gabriel? Joga na minha aqui. Deixa eu ver se aparece, pô. O nosso querido Henrique Deluca, velho. Ele... Mano, o bicho tá sempre por aí na lagoa aqui. Ele tá sempre... Cara, irmão, vamos meter o iceberg. Vamos fazer essa fita amanhã aí. Pô, o bicho pira, mano. Amanhã nós vamos pular de paraquedas, pô. Eu e o Gabriel, pô. Tá no outro estímulo estressante, hein? Outro estímulo estressante, pô. Vamos lá. Sabadão, domingueiro, de repente... O bicho pira, pô. E aí, irmão? Como é que é? É assim, ó. O protocolo inicial, assim, você é noobzão do gelo. Não sabe nada de disposição ao gelo. Você vai entrar respirando calmamente. Tipo assim, a reação do seu corpo é acelerar a sua respiração muito. É ficar... Respiração curta, adrenalina batendo. Você vai contrariar essa resposta fisiológica, usando o seu córtex perafrontal pra acalmar a sua respiração. Você vai ficar dois minutos até o pescoço. Você vai sentar, colocar a mão no seu quadríceps, pra meio que conectar aqui os pontos, pra não ficar sua mão balançando. Ficar parado. Porque quanto mais você se mexe, mais troca de calor tem com a sua pele. Então, você fica parado. Você fica dois minutos controlando sua respiração e sai. Ao sair, tem lá um exercício que ele passa, de você ficar na pose do cavalo, assim, se reaquecendo. É engraçado. Mas, pelo jeito, funciona. Mas, assim, psicologicamente, o que é pra fazer? A hora que você entra lá, você tem três etapas. Você tem entrar, que é uma vitória. Primeira vitória é você entrar. Que é foda, velho. É foda. Porque você entra com as canelas, assim, e você tem que sentar. Mano, e vou te dizer uma parada. É sempre foda. Sempre. Tipo, não fica menos foda, velho. Não, nunca. Não é um bagulho, tipo, mano, sei lá, eu acho que até a academia, cara, mesmo treinando pesado, tu acostuma um pouco. Tipo, tu sabe aí que tu vai chegar a se fuder. O banho gelado, eu não... Mano, sempre que eu vou tomar, no inverno, todo dia, parece que é pior até, mano. É, esse que é o ponto. Quando você começa a se acostumar, você tem que aumentar o estímulo. Porque se tá muito fácil, não tá causando o que deveria causar. O desconforto. Aquela coisa, velho. Nunca é fácil e eu nunca me arrependo. Se você fala isso pra alguma coisa, pô, cara, isso aqui nunca é fácil, mas eu nunca me arrependo. Eu nunca me arrependo de comer bem, eu nunca me arrependo de ir treinar, eu nunca me arrependo de entrar no gelo. Se você fala isso pra alguma coisa, anota e não esquece. Porque você nunca se arrepende. E é exatamente esse tipo de coisa. Tipo, você vai entrar no gelo, cara, nunca é fácil, mas você nunca se arrepende a hora que você sai. E é isso. Primeira vitória, entrar. Entrou a primeira vitória. Segunda vitória, controlar a respiração. Se você conseguiu tomar as rédeas da sua respiração em algum aspecto, melhor coisa. Terceira vitória é você encontrar um momento de calma. Se você encontra um momento de calma durante a experiência, você já teve uma terceira vitória. E aí, a partir daí, você tá livre pra sair. Porque é isso que você quer conquistar todo dia. E, cara, é assim, quando você vai muito focado pra entrar na banheira de gelo, não parece tão difícil. Aí, você vai lá, respira, encontra um momento de calma. Aí, tipo, a hora que acaba o momento de calma, volta tudo, assim, volta todo o estresse de uma vez só. Então, você tem que ficar fazendo isso de novo, e de novo, e de novo. É um processo muito mental. Muito, muito mental mesmo. Aí que você entende que essas respostas fisiológicas afetam a sua cabeça na hora. Tem uma hora que você não consegue pensar em nada, só enquanto tá frio. Mesma coisa que você consegue pensar em quanta sede você tem quando você tá com muita sede, ou quanta fome você tá quando você tá com muita fome. É essa dopamina muito forte, essa motivação de querer sair de lá, de querer sobreviver a essa experiência. E é muito massa. É muito massa mesmo. E daí, quem já é mais avançado fica um pouquinho mais. Fica mais. Tipo, cinco minutos, sei lá. Sete é o limite, é isso? É. É, assim, dentro dos protocolos lá do Wim Hof, sei, eu não lembro exatamente, acho que é dois pros iniciantes, aí sete, aí tipo, doze ou quinze, uma coisa assim. Mas é bastante tempo, bastante tempo. E a partir daí tem que tomar cuidado com uma série de coisas e tal. Pô, o cara pode morrer se o cara não... Acho que morrer é difícil, acho que a sua dopamina cuida de você, você sai. Mas você pode ter algum dano periférico, nervo, tecido, alguma coisa assim. E por que o Wim Hof é tão foda, velho? Tipo, mano, porque o bicho já correu em deserto. Cara, o maluco é... Ele leva essa questão do poder da mente muito a sério. Ele é um cara que se encontrou num momento de muita dificuldade, ele se encontrou com isso. Como é que é? Tu sabe a história, tu manja? Sim, sim. Tu curte muito o cara. É que eu fiz o seminário, o cara contou a história inteira. Puta, que delícia que deve ter sido lá na Patagônia, velho. Não, foi massa, foi massa. Foi bem da hora isso daí. É assim, o Wim Hof, ele é um cara que... Ele era meio... Acho que ele era anarquista. Numa época lá que ele era casado com uma mulher, ele era anarquista, queria viver fora da sociedade, era meio punk assim, alternativo, queria viver uma vida alternativa. Casou com essa mulher, não tinha emprego direito, meio que vivia dando um jeito assim, lá na Holanda. Ele casou com essa mulher e ele teve alguns filhos, se eu não me engano, dois ou três filhos, bastante filho, e a mulher dele morreu muito cedo e ele ficou sozinho com os filhos. E a mulher era meio que o sentido da vida dele, ele não tinha emprego, não tinha nada que ele podia atrelar como uma coisa dele, um trabalho dele, uma história dele. E ele acabou ficando muito deprimido, muito deprimido naquela situação, com os filhos lá, tendo que cuidar, não tendo emprego e tal. E ele teve ideações suicidas durante esse tempo. Ele teve um período muito complicado e tal. E aí existe uma polêmica, uma história assim, ninguém sabe ao certo. Teve um dia, que era no meio do inverno, lá na Holanda, e ele decidiu, por alguma razão, entrar dentro do lago congelado. Deu alguma coisa na cabeça dele. Muitas pessoas especulam que era uma ideação suicida. Exatamente. E aí eles entraram, ele entrou no lago gelado, sem nunca ter feito isso antes, e ele conta que nesse momento ele finalmente se encontrou ali. Ele finalmente conseguiu tomar consciência da experiência de estar vivo, por meio desse choque, dessa experiência. E aí ele percebeu que existia, o frio era um professor, ele chama, o frio é um professor implacável, porém justo. E aí ele explica que toda essa experiência dele, do frio, levou ele a centrar a vida dele em volta disso. E aí ele tem as práticas de exposição ao frio, a respiração, que é uma hiperventilação, assim, e a meditação. Então ele trabalha tudo isso, e esse trabalho dele, interno, meio que deu os poderes pra ele, junto com predisposições genéticas, etc, de correr meia maratona no gelo, de... No deserto também. No deserto. Fazer um monte de coisa. Resistir 45 minutos numa banheira de gelo e tal. Ele tem vários récords. Tem vários récords, tem vários estudos feitos nele e tal. Estudos de imunidade, ele nunca ficou doente. Tem um monte de coisa muito interessante, assim. Não é um exemplo, né, do... Ah, tudo que ele faz é possível, mas o protocolo que ele ensina, assim, as coisas que ele vem fazendo e tal, tem cada vez mais base científica pra ser uma coisa interessante e adaptativa pra pessoa comum. Cara, eu vou te falar que depois que eu comecei a fazer, tipo, banho gelado e eventualmente eu faço a respiração e tal, faço aqueles 10 minutos lá que tem no YouTube. Cara, eu vou te dizer, faz muito tempo que eu não fico gripado, mano. Tipo assim, porque, tá, teve, rolou o vírus maldito aí que rolou, né, daí todo mundo pegou, assim, todo mundo que vive praticamente aqui em Florianópolis, pelo menos Brasil, pegou. Mas aquelas paradas, eu tinha muito de tipo, pô, de vez em quando, ah, fui dormir tarde, no outro dia o cara acorda meio ranhento, meio gripadinho. Ah, não sei, cara, essas porra aí, velho, eu nunca mais tive. Tipo assim, ó, nunca, nunca, assim, ó, tipo, o cara fala assim, ah, tô meio resfriado. Mano, eu não tive mais isso, isso, eu vou te falar que deve fazer uns 6 anos, velho, que eu não tenho um resfriado, assim, tá ligado? Eu peguei o vírus maldito aí que todo mundo pegou, fiquei mal porque eu tava com o vírus e tomei a vacina, então aí deu a merda toda, assim, eu fiquei mauzão. Mas fora isso, né, que é uma situação atípica, né, porque eu tava tomando a vacina e já tava com o vírus, não fiquei mais, cara. E uma coisa que mudou pra mim, assim, ó, tipo, vou te dizer, eu ando de moto. Cara, eu... a tua percepção de frio muda. Sim, sim. Tá ligado? Tipo assim, deu... É aquela coisa do problema, onde não tem. Exatamente. Irmão, eu ia, tipo, caralho, vou sair, porra, mó frio, puta, não, trouxe casaco, tô fudido, né, irmão? Volto na moto na moral, tá chovendo aqui, ó, respiraçãozinha. Respiraçãozinha. Porque eu já meio que tenho um, como é que eu vou te dizer, um... Limiar de estresse mais alto. Exato, cara. E, tipo, mano, isso aí mudou muito pra mim. E, tipo, muda até no sentido de, tipo, tá num pico e tá muito frio e tá todo mundo tipo, caralho, tá muito frio e, tipo, pô, irmão, tô suave aqui, ó, com a respiração controlada e... Foda-se. Isso é muito... É muito massa. Poderoso, cara, eu me sinto poderoso, velho. É, isso é interessante, porque você se sentir poderoso é uma das coisas que, por exemplo, pode ter salvado a vida do Wim Hof. Ele sentir que... Se ele consegue tomar conta dele mesmo naquela situação, ele consegue viver e vale a pena viver. Isso é uma coisa que a gente experiencia com uma sensação nossa de auto-eficácia, né? Que é essa capacidade da gente se sentir que a gente consegue resolver problemas pela nossa própria capacidade. E um dos problemas que a gente tem é estar desconfortável. Estar desconfortável é uma situação que a gente hoje tem um limiar muito baixo, né? Qualquer coisa desconfortável... Ai, tá meio quente aqui, não sei o quê. Muito desconfortável. Então, eu gosto muito de esportes, atividades práticas que me colocam nesses lugares de desconforto opcional, né? Pra saber que durante o dia eu vou ser uma pessoa low maintenance, baixa manutenção. Ah, não tem comida. Tudo bem. Ah, não tem... Tudo bem. Sabe? Tudo... Desde que o básico esteja atendido. Pô, muito da hora isso. É. Isso tem mais... Por exemplo, eu faço montanhismo, né? Faz... Faz... Eu e meu pai, a gente ia escalar, fazer montanhismo, fazer trilha e tal. Cara, eu já experimentei uns frios, muito frios. Muito frios, assim. Questão de menos 30 graus com vento e neve no Alasca e tal. Então, tipo... Eu já vi o que é uma situação de desconfortável mesmo. Dormir no gelo e tal. Então, não que todo mundo precise passar por isso pra conseguir alguma perspectiva de nada, mas é uma experiência que quando alguém me fala... Ai, tá frio, porque tá 21 graus em algum lugar, eu não consigo olhar com esses olhos. Não consigo. Simplesmente a minha experiência de vida me deu uma perspectiva diferente. Eu acho que a gente consegue cultivar isso no nosso dia a dia, tá ligado? A gente consegue... Em doses... Exato. Homeopáticas. E não precisa ser agudo. Pode ser crônico. Pode ser, sabe? Momentos, tipo, de muita dificuldade que você não saía com seus amigos, você não bebia, você não dava rolê, você não curtia tanto, porque você tinha que estudar, você tinha que passar numa prova, você tinha que, sabe? Fazer alguma coisa muito importante, muito focada. E você passou lá seis meses sendo um pouco mais recluso, sendo um pouco mais focado. E você olha pra trás num momento de dificuldade que você tem hoje e fala... Meu, eu já passei por coisa muito pior, sabe? Já passei por coisa muito mais difícil. Eu não devia estar reclamando aqui e agora e tal. Às vezes a gente se pega reclamando de coisas, se pega sofrendo por certas coisas... Mano, eu tenho raiva de quem reclama do clima, velho. É. Eu tenho raiva, tipo, de quem... Cara, eu me irrito um pouco. Porque, tipo assim, primeiro que é uma coisa que foge completamente do nosso controle. É. Tipo, pô, beleza, mano, isso que eu ando de moto, velho. Se chove, eu devia ficar puto. Quando chove, velho, eu boto o meu capacete e vou na chuva, porque eu não gosto de usar aquela capa, porque, pô, é uma porra do caralho, tem que carregar. Eu pego a chuva, velho. E daí chega, caralho, mas tu chegou todo mundo, olha, foda-se, velho, é chuva, mano. Chego em casa, tomo um banho. Eu me irrito. Quem reclama, tipo, ai, tá muito frio. Ai, tá muito calor. Mano, tá calor, sua, velho. Tá frio? Passa frio, eu ponho um casaco e não encho o saco. Me irrita, velho. E daí posta, quem faz história assim, ai, mas só chove. Chove, velho. Tem que chover, porra. Esse é o limiar baixíssimo de estresse que a gente vive hoje, né? Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.